Abra seu portão a partir de 4 segundos e meio com a PPA. Com a nova PPA São Luís, o seu patrimônio estará protegido com os modernos equipamentos de segurança. Conheça os acionadores para portas sociais, portões e cancelas automáticas com a maior velocidade do mercado. Conte com a segurança das cercas elétricas, com certinas, alarmes e câmeras com visão noturna. Nova PPA São Luís. Procure um revendedor autorizado ou ligue 3227-2000. Procure um revendedor autorizado ou ligue 3227-2000.